As imagens mostram a ousadia dos ladrões. Aqui, o roubo acontece à luz do dia, dentro de um lava-jato. Dois homens chegam e pedem a chave de uma caminhonete que estava sendo lavada. Um deles entra primeiro no veículo, enquanto o outro parece vigiar o funcionário. Só depois, ele também se junta ao comparsa. Já nessa outra imagem, um carro de cor escura aparece parado na rua. O veículo branco, onde os bandidos estavam, passa por ele. A vítima faz uma manobra e logo é fechada pelos criminosos. A motorista tenta fugir dando ré, mas não consegue. A câmera mostra quando os ladrões fogem. Três mulheres e uma criança ficam a pé, desesperadas. Diante dessas imagens e depois de informações passadas pela Rotam, a polícia civil começou uma intensa investigação e descobriu que os bandidos fazem parte de uma organização criminosa que abastece empresários de lojas de peças automotivas na Vila Canaã, em Goiânia. A gente começou a observar alguns roubos específicos que os veículos, que eram, inclusive, tinham algum rastreador, desapareciam. E sempre com o mesmo emprego, dois indivíduos no veículo, o que, Gol Branco. Então, nos levou a crer que isso estava de um grupo um pouco mais organizado. Deflagramos uma rápida investigação, com o meio de várias diligências e medidas cautelares. Identificamos que isso estava de uma organização criminosa, com divisão de tarefas, desde os indivíduos que roubavam esses veículos, como os indivíduos que, após o roubo, receptavam os veículos. Um dos crimes chamou ainda mais atenção pela crueldade. Um motociclista que trabalhava como entregador foi baleado pelas costas e teve a moto levada. O latrocínio foi no último dia 12 de maio. A princípio, a polícia chegou a pensar que fosse execução. Nesse outro flagrante, dois homens chegam em um carro, descem e rapidamente roubam o dinheiro de um frentista de um posto de combustível que funciona em um hipermercado. Um grupo muito agressivo e que, em curto período de tempo, de três meses, teve muita atividade ilícita, tanto roubo de carros como alguns roubos de estabelecimentos comerciais. A operação, batizada de Robalto, foi realizada em Goiânia, Aparecida, Trindade e Abadia de Goiás. Nove pessoas foram presas, entre elas dois empresários, pelo crime de receptação. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Segundo a polícia, essa casa, no setor Moinho dos Ventos, na capital, foi alugada pela quadrilha apenas para receber os veículos roubados. Parte dos autores realizavam o roubo dos veículos com emprego de arma de fogo e bloqueadores de sinais. Ato contínuo traziam para cá os veículos, que eram desmanchados. As peças eram levadas para esse galpão na Vila Canã. Parte dos veículos roubados, eles desmanchavam e traziam as peças para cá e iam repassando as peças aos poucos para algumas lojas já identificadas na Canã. Essa caminhonete aqui, que também foi apreendida, não é roubada, não tem placa adulterada, mas era usada pelos criminosos para fazer o transporte das peças. Lá da casa, no setor Moinho dos Ventos, para o galpão na Vila Canã. Aquela placa ali de frete era apenas fachada para despistar a polícia. E, inclusive, o motorista, o responsável em fazer esse transporte, era um dos que estavam usando a tornozeleira eletrônica. Em Abadia de Goiás, a polícia encontrou escondidos em uma caixa de papelão esse aparelho que bloqueia o sinal de rastreadores e um revólver. Uma outra arma também foi apreendida em Trindade. Em uma mochila, estavam placas clonadas, prontas para serem instaladas em carros que ainda seriam roubados. O veículo usado em todos os crimes é esse que foi apreendido. Ele também é roubado e estava com placas adulteradas. A polícia ainda procura por um dos ladrões e investiga a participação de uma outra loja que estaria receptando as peças. Só acontece porque existem indivíduos que adquirem essas peças sem a nota fiscal, só que essas ações aí a gente vai aumentar aproveitando uma lei nova que é a lei do desmanche, que obriga esses comerciantes a terem a origem do que é da peça. Então a gente acredita que aos poucos essas ações irão diminuir.